Oi, tô aqui de novo gravando outro vídeo pra mostrar como que ficou o quarto com as coisinhas do Jonathan, que não nasceu ainda, mas já tá tudo prontinho. E os cachorros dos vizinhos resolveram nartir logo agora que eu vou gravar esse vídeo, mas tudo bem. Bom aqui, todo mundo já conhece, meu cantinho aqui onde fica o PC, aqui ficou o rádio agora, né, ó, ventilador, aqui ficou a minha cama de solteiro, porque eu tirei a cama de casal, né. Aí eu tive que comprar isso aqui pra caber as outras coisas, então, aqui ficou essa mesinha, ó, primeiro eu vou mostrar as minhas coisas como ficaram. Aqui a cômoda, as minhas coisas aqui, o meu guarda-roupa, aqui ficou no mesmo lugar, né, não tem como tirar esse troço daqui. Bom, agora eu vou mostrar, começar daqui mesmo, ó, aqui é o bercinho dele, não é rosa, é lilás, quase roxo. Foi a minha mãe comprou, porque não tinha azul nem branco, então foi esse aqui mesmo, lilás. Aqui eu já arrumei algumas coisas, aqui eu ganhei da minha tia, ele ganhou da minha tia, olha que bonitinho. Então, esse travesseirinho aqui já veio com o colchão, esse aqui eu ganhei chá de fralda, uma amiga. Esse aqui é um porta-bebê, é um saquinho de dormir. Aqui ficou na linha dele, que eu tenho que arrumar ainda. Não sei, não tenho nem ideia do que colocar aqui dentro, aqui só tem uma fralda por enquanto. Eu tenho que arrumar ainda, só isso eu consigo abrir. Ó, só tem uma fralda, não tem mais nada. Ela é tão bonitinha daí da minha avó também, do chá de fralda. Esse aqui eu ganhei ontem, é um edredom. Bom, aqui então ficou o berço, né? Onde o bebezão vai dormir. Isso aqui é do chá de fralda também. Só que daí eu recortei a parte de cima, onde tava escrito chá do bebê e botei... Quer dizer, chá do Jonathan, chá de bebê do Jonathan, recortei e ficou só o nomezinho dele. Esse aqui também é um efeito lá do chá. Bom, aqui ficou um dos convite, do chá de fralda também. Eu achei muito lindinho e resolvi colocar aqui, aqui em cima do roupeirinho dele. Ficaram só as fraldas. Um monte de fraldas que ele ganhou. Aqui, deixa eu chegar pra cá. Aqui ficou o roupeirinho. Ó. Não vai dar pra mostrar muito bem. O roupeirinho dele. Pequenininho, mas tá valendo. Aqui os adesivos do Grêmio, né? Claro. Meu filho vai ser gremista. Óbvio. Deixa eu abrir, então. Ó. Aqui ficaram só as roupas novas, né? Que não foram lavadas ainda. Do chá de fralda e outras que ele ganhou, assim. Esse sapatinho ele ganhou de uma amiga. Muito lindinho. Tem que gravar esse vídeo bem rápido, porque senão demora um ano pra postar. Isso aqui é um trocador portátil. Isso aqui eu comprei pra ele, pra ele sair do hospital. Mas não sei se eu vou colocar isso aqui nele ainda. É uma roupinha, coisa mais linda, só que não vou abrir agora. Isso aqui é um segura bebê que vai no bercinho, pra ele não se virar e cair. Essa roupinha eu acho que eu vou tirar ele do hospital. É branquinha. Não, acho que é essa aqui. Aqui tem outras roupinhas, ele ganhou. Aqui também, só a blusinha. Ó, o tip top do Grêmio. Coisa mais linda. Um do Ramones. Lindo, lindo. Meu filho vai ter estilo, né, gente? Com licença. Bom, aqui é isso. Aqui tem alguns adesivos do Grêmio também. Aqui embaixo. Aqui tá tudo lavado, passadinho. Bonitinho. Aqui tem uns que ele ganhou, novinho. Outros que foram de outras crianças, né, daí passaram pra ele. De amigas, tudo. Ó. Isso aqui ele ganhou no chá de fralda, toalhinha. Isso aqui é... Fralda de pano. Essa bonitinha, pra dar um cheirinho. Aqui embaixo, é só roupa de verão, de inverno, assim, blusão. Aqui são as toquinhas que ele ganhou. Só três, por enquanto. Aqui é bonezinho, chapéuzinho. Tá, aqui é isso. Aqui é isso. Agora. Nas gavetas. Tem... Sapatinho. Meinha. Luvinha. A maioria ele ganhou no chá. Esse aqui ele ganhou de uma amiga minha, que é um... All Starzinho. Eu acho que é um All Star. É. Tão lindinho. Aqui são só toalhas. Toalha com capô. Ele ganhou muita toalha. Meu Deus. Muito, muito. Ó. Várias toalhas. Aqui é coelho em manta. Aqui é coelho em manta. De leão, de ele forte. Aqui são os lavadores. Aqui é coelho também. Aqui é o jogo de lençol novinho. E aqui também, lençol, maioria ganhada. Assim usado, né? De outras crianças, né? E aqui embaixo é a sacola do gremio. Mais uns saquinhos ali. Ó. Bom, aqui. Só produto de limpeza. De higiene, né? Shampoo, condicionador. Quer dizer, shampoo, talco. Aqui é só lenço umedecido. Algodão lá atrás. Pomada, cotonete. Lá mais lenço umedecido. Lá também. Aqui é só sabonete. Tem cinco sabonete. Algodão. Cotonete, mais cotonete. Aqui, escovinha de cabelo, pente, saboneteira. Linda, linda. Ali atrás, não sei se vai dar pra ver. Tem biquinho. Dois biquinhos. Isso aqui é pra botar o bico, segurar. Saboneteira, mamadeira. Aqui é a porta-bico também. Outra mamadeira. Botei naquela cestinha, né? Aqui tem uma sacola, onde veio o tip-top do Ramones. Aqui dentro desse copo. Ficou as lembrancinhas do chá de fralda que sobraram. Ó, de biquinho. Ah, não. Tá rindo. Tá rindo. Aqui é uma bonequinha que toca música. Isso aqui eu comprei. Essas mamadeiras eu comprei. Pra enfeitar o bolo de fralda. Só que eu não fiz o bolo de fralda. Não deu tempo. Isso aqui é um sapatinho. De enfeite. E eu botei aquele prendedor pra segurar o bico. Aqui nessa portinha tem quatro cobertor. Ó. Isso aqui eu ganhei novinho da minha ex-patroa. Não vou tirar daqui agora. Então é isso, né? Foi assim que ficou o cantinho dele. Essa parte aqui toda. Ó. Toda essa parte é dele. Ficou pequenininho, né? Mas dá pro gasto. Então, é isso aí. E deixa eu mostrar um barrigão pra vocês. Vamos ver se vai dar. Ó. Barrigão de trinta e... Trinta e cinco semanas. Um grandão, né? Não vejo a hora de ver ele. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi mais um vídeo. Pra mostrar como ficou... O quarto agora nessa fase, né? E depois eu gravo outro vídeo. Quando ele estiver aqui comigo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.